Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou o Gabi E você querendo ou não Esse mais um vídeo The Reaction Então não, muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo Qual é esse vídeo, minha xoxa, latinha de mel Trote pros travecos, crianças irritantes, Paulinho, o louco, ó Caralho, ele é maluco, mano Saudade dos trotes, um, dois, três e tchau Vou te catar, você Eu vou dar uma cadeirada nas tuas costas Eu vou aí, eu vou aí Eu vou aí E aí, gente, Paulinho, o louco, de volta, caralho Já vai dando aquela cruzada no like aí, gente O vídeo de hoje é trote pros garoto de programa É tudo garoto que eu liguei pra gay e pros travesti Lembrando aí que eu não tenho nada de preconceito Nada dessas merda merda aí Que já o povo comenta enchendo o saco Lembrando, gente, que esse tipo de vídeo aqui eu nem monetizo Não ganho nem dinheiro Porque é muita besteira Então ajuda deixando o like aí Se inscrevendo no canal Me segue no Instagram Arroba Modero Oficial E meu canal secundário também Que eu tô gravando RP lá Vou deixar tudo na descrição aí, tá bom? Vamos nessa Tchai! Alô? Alô? Oi Você quer o Saulinho, Saulo? Quem tá falando? Paulinho Quem tá falando? Paulinho Você quer falar com quem? Saulinho Dá um tempo Dá um tempo? Você vai ver dá um tempo, ô feita Por que você desligou? Quem tá falando? Eu vi o teu anúncio no Fatal Eu não sei o que anuncia Ah, sai fora Essa barulheira desse galinheiro aí Comeu a galinha velha E foi traçado Sabe atender? Não, desgraça Vamos conversar Não, eu cobro Até pra conversar eu cobro Eu pago, ué Ai, caralho Você paga? Então é o número da minha conta Eu tenho dinheiro, ué Eu liguei Você já me xingou, ué Ué, porque eu falei Que pra mim conversar Eu cobro Até pra mim conversar Eu pago, ué Que nós temos dinheiro, ué Ah, tá merda Quem tá falando? Eu vou te bloquear a chamada Oi, deixa eu te falar Se você não sabe trabalhar Não vai pra frente, não Sim Quem é que tá falando? Essa bunda feia Que até desisti disso, ué Quem tá falando? Tá louco? Que bunda feia Puta que pariu, ué Desliga não, cumuxo Tá, vai desligar Tá Tá, vai gastar outro Ô, louco Ficou Até a voz engrossou agora Alô? Eu vou te sargar Ai, cumuxo E o Paulinho aí Deu ter uma risadinha agora Caralho Se quer dar risadinha Quer dar bundinha Ô, Paulinho aí Eu tô falando sério agora Sem palhaçada Eu tô querendo Tudo que estiver direito Tem local? Tem, tem na minha casa Nossa, mora No centro Você é passivo, né? Lógico Ai, tal Eu quero largar o leite no centro Ai, gente Tá aqui Eu olhei seu perfil aqui Fiquei encantado Ai, eu vi que você é meio agressivo Eu gosto assim Não, tô falando sério mesmo Ai, mas aí eu gostei desse jeito teu Ai, que parece que você é selvagem mesmo Você é um leão selvagem Tá? Você tá interessado no meu mastro, então? Oi? Você tá interessado no meu pé de mesa? Vai lá Vou te passar o chouriço no meu pé, então Tá bom Tá bom Feliz, chapica mesmo? Com certeza Ah, porque A minha ideia é a seguinte Era a gente dar um sarro, sabe? Assistindo o jogo do Timão Assistindo o futebol O jogo do Timão, Corinthians Ai, a minha televisão é de 50 polegadas LED, 4K, ultra definição Parece até que o jogador tá dentro do meu quarto aqui Ai, imagina nós dois Não faz diferença, não Nós dois dando um tchais E ainda no quarto Assistindo o jogo do Timão Tá bom Tem que me avisar uma hora, gente Tá E essa tatuagem aqui na bunda É de verdade? Mesmo é de rena? Olha lá Tem várias fotos com a mesma tatuagem Ah Vou lascar um tapa Que eu vou arrancar ela na mão Ai, meu Deus Tá bom, então Tá, mas eu vou falar agora Antes de você desligar aqui Que bundão Parece até um airbag de carro Aquelas bexigas de festa de aniversário Aqui, então tá Então eu tô com cliente Depois a gente conversa Então fechou então, paul na beira Depois eu vi você Falou, Zemei Galera, tive uma ideia aqui Vou me passar de travesti também Vou ligar pra Micaela E vou falar pra ela Que ela copiou meu nome Que eu também sou Micaela Pra mudar esse nome Que ela tá me copiando Nossa Vamos ver o que que dá E aí, ô bundão Quem tá falando? A Micaela também Quem tá falando? Eu chamo o Micaela Eu quero resolver com você aqui agora Então fala Então, meu amor Eu também trabalho no Fatal Entendeu? E você foi e colocou o nome igual o meu Você não tem criatividade? Sim Você não tem criatividade, não? Cobrado é seu Não, meu nome já tá lá primeiro, filho É pobreza é seu Meu talano Vai tomar no seu Vai, você quer apanhar? É, deu seu ar, viu? Eu te lasco a mão Vai tirar outra pessoa, filho da puta Eu vou te catar, você Vai, então cata Você quer meu endereço? Eu vou dar uma cadeirada Na tua costa Eu vou dar o seu endereço lá, ô palhaço Eu vou aí, eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Eu vou passar o meu carro em cima de você Vai tomar no seu Você trata de mudar esse nome aí, viu? Vai tomar no seu Ah, não vou não E você trata de mudar Desgraçado 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 é seu Mãe, sua família toda Eu vou derrubar tua casa Eu vou meter o pé em tudo Oi Alô? Quem fala? E aí, bom? Quem que eu falava? É o Paulinho Aqui eu vi teu anúncio, sabe? Ah Aí eu fiquei bem interessado mesmo Achei bem chamativo o teu perfil Ah, obrigada Mas aí, você atende homem, é? Atendo homem Ah, mas o que que faz? Que eu não sei olhar direito na internet? Então, eu faço tudo, completo Ah, tá Eu sou igual que o Wii Eu sou peludinho por fora Mas não frutinho por dentro Brincadeira Esse negócio assim faz ativo É isso É Entendi, demorou Entendeu? Tá bem gostoso É Mas eu gosto do pingolão torto É É normal, do tamanho normal Não é grande, tem pequeno, negro Tem que ver assim É normal Ah, igual eu mesmo Então Eu tô no arroz com o meu, viu? Caralho Eu sou você falar, velho Ah Eu quero uma detonação em mim Se você achar que você é capaz Aí, nós Nós chora o rei Que que é que faz o que? Detonação Que que é isso, detonação? Detonação É uma palavra que eu uso assim pra Igual quando o trem Entra dentro do túnel Ah, você quer que flore bastante Então, fechou Semelinho Mas Fechou? Mas você não tem furuco na bunda não, né? Não, não tem furuco Pereba, espinha Não, por quê? Não, é que eu tenho um negócio Que me... Ai Que eu não gosto Não, eu tô começando a me fazer isso Não tem nenhum furuco? Ai, caralho Então, você é uma infiel mesmo, hein? Então Eu tenho silicone na bunda Minha bunda é linda Completamente linda Silicone? É Ah Mas não tem perigo De eu Dá-lhe uma cacetada E sair do lugar? Não, não pode bater não Você acabou de falar que 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 te penetra, não é? Não, eu De tudo Se der de tudo Pra mim, tá bom Então Mas não pode bater? Eu até gosto De dar uns tapas? Dar uns murros? Não, imagino Jamais Caralho Ah Mas umas pancadas, não? Não posso, jamais A silicone não pode De jeito nenhum Também não gosto de tapas, não Eu Eu ia dar uma rasteira Dar uma pancada Tá bom Tá bom, então Mas Um fetiche, então Eu vou ter que querer também Não paga mais, não, né? Não, é Dependendo do que for Eu posso fazer Eu gosto de cagar no pau Hã? Cagar no pau Ah, mas aí Se você fizer isso Eu não consigo Cê não curte? Não Por quê? Não, imagino Quando tá aquele Bostelho assim Bota, rolando o clima Caralho Ah Eu acho que não dá, não Pega Vê se eu consigo Tem mais gente aí no site Mas 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 Mais uma Uma opção Pra você colocar No teu anúncio Não, isso Eu não faço Bom Imagino Nojento Ah Mas É diferente Pensa comigo Pra ver Eu não faço Não Pensa comigo Que você vê Tá lá nóis Aí eu chego Dou um cago Na tua cara Assim No cê Assim Também Quê? Eu ia cagar Na tua cara Cara E alô? Lorena Ela? Tudo jóia Lorena? Tudo jóia Uh Mas Mas Essas tuas fotos Aqui Tá encantadora Ah é? Você gostou? Uh Obrigada Gostei demais Que tamanho de carulha Que cê tem? Ah E quem tá falando? O Paulinho Quem? Paulinho Paulinho? Isso O Paulinho é louco Eu E Que que você gostaria? Não Então Eu olhei aqui Aí eu gostei Sabe? Ah É que eu gostei Aqui Eu gostei Doutora Pingola Sabe? Ah Grande demais Tá Se você quiser 200 reais No meu local Ah Mas Esse pingolão Aqui é do Igual da foto Mesmo? Sim Se você quiser Eu tenho até 3 Nossa 3? Sim Tem 3 E meu 2 Vibrador Que eu tenho Também Mas aí É pra detornar Tudo mesmo Uhum Eu gostei Do teu De natural Mesmo De carne Ah Tá bem Parece uma jaca Madura Você me ligou Só pra falar isso Meu amor Você quer marcar Alguma coisa Alguma coisa Tal Não Calma Eu gosto de aquecer A conversa Não Comigo não tem isso Não Eu sou profissional Então Mas aí Depois Eu vou te dar O dinheiro Na mão E nós vai começar Né Aqui Ah Que favor Para Com isso Não tem tempo Pra ficar Com essa Esfrescura Calma Deixa Você ignorante Eu Tô Com Pra te Comer Eu tô Brabo Oi Hello Quem é É o Paulinho Ai Vixe É Com licença Me Indorada Bichona Cai de frente Comigo Vai Tô Ignorante Quer trabalhar Não Filho da Puta Ih Vai ficar Vai gravando E eu tô De boa Ah Ai Meu Deus Ai Como é que você sabe Só pelo tom De você conversar Comigo Uai Eu sou bem humorado Ué Você não sabe Você não tira Conclusão Antes de atender Eu entendo O que eu quiser O telefone é meu Uai É mesmo Mas você colocou Lá o anúncio Lá Você tem que estar Disposta Eu vou ter Alunos Pessoas Que realmente Querem A Não quer trabalhar Não põe o anúncio Lá Eu coloco Sim Sai Quem eu Bem Querer Quem eu Quiser É Sai fora Deve ser o serviço Mais ruim Que tem Do site Também Sai fora Ô rolamuxa Ih Você não vai Você não vai Mergulhar Na minha grana Eu ia te dar Rir Eu ia te dar Grana Dinheiro Eu tenho Muito Dinheiro Toda V Dá roça Quando a gente fala É da roça Gente O cara É fazendeiro Ainda Cara Com certeza Esse vídeo Nunca vai monetizar É E se monetizar Vai tomar até um flag Alguma coisa Eu vou tentar assessorar Pelo menos O nome Traveto Na frente Mas vamos ver Porque Caralho Isso foi pesado Cara Aí eu Tava com muita vergonha Esse povo Traveto Essas coisas São mal humorados Não é Não Porque tipo assim Você tem que Vamos lá Exatamente Tu ali Tu tá Querendo ganhar Dinheiro Lógico Aí liga Gente Tipo igual ele Que ligou Pra zoar É perda De dinheiro O tempo Que levar Um telefone De brincadeira É dinheiro Que perde Mas eles Não sabiam Isso Pô Dá pra saber Claro que dá A pessoa Que trabalha Com isso Se o cliente Quiser saber Não Mas é igual Não Mas a pessoa Que sabe A pessoa Direta Tipo assim É igual Quando liga Pra pizzaria Que igual Que ligou Pra pizzaria A menina Já viu Que ele tava De graça Porque começou E ali É a mesma coisa Quanto mais Tempo ele ficar Na linha É perda De dinheiro Pra eles Entendeu Então tipo assim Mas você não sabe Ganhar cliente Não Fala Você faria Diferente Claro Que papo é esse Eu ficaria na linha Tentando enrolar O cliente Enrolar Mas aí seria pior Porque tipo assim Você igual Eles ali É profissional Isso Então ele já sabe O tom da pessoa Por exemplo Igual a galera O último que ligou Ele já sabia Que o Pelo tom Ele já sabia Que era de sacanagem De brincadeira Entendeu Então eles sabem A pessoa que quer O serviço É direto É rápido Fica menos tempo Possível na linha Só pra marcar E tal Entendeu Então é tipo assim É complicado São mamorados Então simplesmente É só desligar o telefone Mas são tudo assim Entendeu Fazer o que É isso aí galera Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você compartilha Com todos os amigos Nossas redes sociais Comuxo É isso aí galera Um abraço Ah é um beijinho Valeu É isso aí É isso aí É isso aí